Você acompanha esses materiais apreendidos? Mais um trabalho realizado pelos militares da 158 que através de denúncia chegaram a apreensão de dois menores no bairro Alto Moarama, ali na avenida Paulo de Frontim. Nós recebemos a denúncia de que havia alguns menores na prática de tráfico de drogas na avenida Paulo de Frontim, em proximidade do número 914. Deslocamos até o local e foi visualizado aí, juntamente com esses dois menores apreendidos, um de 13 e um de 17 anos, essa quantia em dinheiro e as drogas que foram apreendidas no local. Bom, agora a gente vai entregar a delegacia, juntamente com os pais, os responsáveis desses menores, para que o delegado possa tomar a providência cabível. Esse menor aí de 13 anos, estava te ajudando lá no comércio? Sei de nada, não. Você estava ali revendendo esse material, é listo? A senhora da polícia militar foi apreendida essas pedras de criar com vocês aí? Sei de nada, não. Tem passagem para a polícia? Sei de nada, não, senhor.